meus amigos, estou aqui para dividir com vocês essa imensa alegria que eu estou sentindo estou aqui na Casa do Músico esse lugar mágico, como diz minha grande amiga Virginia Lully para dividir com vocês, porque eu saí na revista O Mundo do Cinema acabou de chegar para mim, vou mostrar para vocês Casa do Músico de uma antena, tá gente? Eliane Camargo, Virginia Lully de capa e agradecer desde já, a minha grande amiga Virginia Lully, a seu pai Carlos Dias eu estou na revista e sem vocês seria impossível de acontecer, agradecer a todos meus amigos do Facebook, do Instagram da minha página, do Youtube pelo grande apoio que vocês têm me dado ao meu amigão Elias Wagner, pela parceria porque sem a parceria com ele nada disso estaria acontecendo e na dor eu te darei o meu ombro amigo o meu amigão Elias Wagner, pela parceria com ele e na dor eu te darei o meu amigão Elias Wagner, pela parceria com ele